Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nas estradas do Rio de Janeiro mais de 40 mil munições de diversos calibres nos últimos seis meses. O dado é parte do levantamento divulgado pelo Ministério da Justiça sobre a Operação Égide. A repórter Márcia Fernandes conversou com o porta-voz da PRF sobre a operação e traz os detalhes. Para falar sobre essa operação, eu converso agora com o Diego Brandão, que é da Polícia Rodoviária Federal. Diego, quais ações foram tomadas nas estradas para que houvesse esse número de apreensões? A primeira ação é o reforço do policiamento. Nós enviamos 380 homens da Polícia Rodoviária Federal para o estado do Rio de Janeiro. Além disso, a gente reforçou também fronteiras e rotas específicas da fronteira até o estado do Rio de Janeiro. Além disso, houve um investimento em tecnologia e inteligência policial também para que a gente pudesse ter esse tipo de resultado. E essa ação faz parte de um plano maior em relação ao Rio de Janeiro, à segurança do Rio de Janeiro? Sim, fazemos parte de um plano maior. A Senasp coordena esse plano, onde a gente, dentro da PRF, denominamos como Operação Égide a nossa ação, especificamente pelo funcionamento da operação, onde a gente tem cinturões de segurança da fronteira, divisas e centro metropolitano do Rio de Janeiro. E a Polícia Rodoviária pretende usar essas ações também para o combate da violência em outros estados? Sim. É um modelo adotado com sucesso em outras grandes operações que nós tivemos em centros metropolitanos, tal como Jogos Olímpicos, Copa do Mundo. E estamos, de novo, aplicando novamente com sucesso, com bons resultados. E a gente vai aplicar esse modelo de policiamento também em outras capitais. Obrigada pela entrevista. E durante esses seis meses de ação, 1.400 pessoas foram presas relacionadas com o tráfico de drogas e também com o transporte de armas ilegais. Todo esse material vai ser enviado para a Polícia Civil e também para a Polícia Federal. O Brasil ocupa a quarta posição no ranking de mortes no trânsito no continente americano. Para reverter esse quadro, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito vai adotar uma série de medidas ao longo da próxima década. É no trânsito que o Brasil amarga uma triste estatística, o número de acidentes fatais. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o nosso trânsito mata cerca de 47 mil pessoas por ano, o que coloca o país na quarta posição do ranking de mortes no trânsito na América. De 2009 a 2016, o total de óbitos saltou de 19 para quase 24 por 100 mil habitantes. Além de vítimas fatais, o trânsito também deixa sequelas. Cerca de 400 mil pessoas todos os anos. E esses números custam caro. Por ano, o Brasil gasta R$ 56 bilhões, segundo o levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária. E para mudar essa realidade, o Brasil criou o Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito. Aprovada pelo Congresso Nacional e sancionado este mês pelo presidente Michel Temer, o plano propõe metas anuais para cada estado e o Distrito Federal. O objetivo é reduzir pela metade o índice de mortes ao longo de 10 anos. Estaremos, juntamente com os demais segmentos que formam o Sistema Nacional de Trânsito, discutindo uma política pública a ser adotada, já que no final da lei ela propõe que exista uma redução de até 50% dos números de acidentados. Esse número é possível através de uma grande política pública que não existia até no momento no nosso país. O diretor explica que as metas serão fixadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, que vai reunir propostas enviadas pelos Conselhos de Trânsito, Sociedade Civil e pela Polícia Rodoviária Federal. O trânsito é um tripé formado por engenharia, fiscalização e educação. Precisamos formar melhor os nossos alunos, preparar melhor nesse sentido. Precisamos ter mais mecanismos de fiscalização, nisso a tecnologia veio para ficar, instrumentos de fiscalização através de câmeras, de monitoramentos, são indispensáveis nesse sentido, como também a qualidade das vias efetivamente. É a implementação do transporte público de qualidade em todo o nosso país. Efetivamente, quando se tem um transporte público de qualidade com usualidade para a população e um acesso melhor na sua mobilidade como um todo, há o abandono dos transportes individuais, como principalmente motos. O Ministério da Cultura apoiou mais de 5 mil projetos com a Lei Rouanet no ano passado. Houve aumento de 20% no total de projetos financiados em comparação com 2016. O crescimento aconteceu especialmente em novembro e dezembro, após a publicação da nova instrução normativa da lei. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, comemorou o crescimento dos investimentos privados e a progressiva descentralização do incentivo para as diversas regiões do país. É um ano que começou muito negativo, com expectativas baixas. Se imaginava que haveria uma queda grande na captação de recursos via Lei Rouanet para projetos culturais, não apenas por causa da recessão, mas também por uma questão de credibilidade, credibilidade do mecanismo, havia uma campanha também contra a Lei Rouanet circulando por aí. Enfim, acabou sendo um ano extremamente positivo e isso se deve basicamente às medidas que nós tomamos no Ministério, medidas de gestão da lei, de resgate da credibilidade do mecanismo, de maior transparência, de maior rigor no trato da Lei Rouanet e também a nova instrução normativa que desburocratizou, tornou a lei mais atraente para os patrocinadores e mais simples para os proponentes. O ministro da Cultura também lançou nesta terça-feira a campanha Cultura Gera Futuro. O objetivo é dar visibilidade ao lado social das atividades culturais, do potencial econômico delas, incentivando a geração de renda e emprego. O Ministério da Agricultura comemora os números do agronegócio em 2017, que representam quase 50% das exportações brasileiras. A China é o maior parceiro comercial do Brasil nesse setor e o governo já está de olho nos países vizinhos e quer expandir a venda dos produtos brasileiros para todo o continente asiático. 2017 foi um dos melhores anos para as exportações do agronegócio brasileiro. O setor foi o responsável por manter a balança comercial positiva no ano passado. Na liderança das nossas vendas lá fora está a soja e seus derivados, como farelo e óleo, que somaram mais de 31 bilhões de dólares. Mas produtos como os de origem florestal, carnes e cereais também tiveram destaques. Nos números divulgados pelo ministro da Agricultura, fica clara a importância do agronegócio para a economia brasileira. É uma somatória de várias coisas que se faz. É conhecimento, é ciência, é tecnologia, é vontade do produtor. Embora os preços não sejam preços tão bons quanto foram no passado, o volume de produção faz com que o Brasil tenha esse mercado. No ano passado, as exportações do país somaram cerca de 217 bilhões de dólares. Desse total, 96 bilhões de dólares vieram do agronegócio, o que representa mais de 44% das exportações brasileiras. E para que o sucesso se mantenha, o governo sabe que precisa continuar a dar atenção especial a esse setor. O agronegócio vai muito bem, está indo muito bem, mas tem que ficar sob olhar estreito, porque cada vez mais a renda do produtor está sendo corroída. A gente aumenta a produção, aumenta a produtividade, mas não tem conseguido aumentar a renda do produtor. E isso é um sinal amarelo para um país que tem a agricultura como o seu grande sustentáculo nesses momentos de crise. Hoje, o Brasil domina quase 7% do mercado mundial do agronegócio. A meta é chegar a 10% até 2022, com faturamento de mais de um trilhão de dólares. As exportações estão concentradas em cinco países, com destaque para a China, maior parceiro comercial no setor. E é na Ásia que o governo vai buscar novos mercados. 51% da população mundial vive naquela região do mundo, vive na Ásia. E é onde a economia mais tem crescido, tem mais dinamismo nos últimos anos. Portanto, a renda dos habitantes daquela região cresce muito, muito rapidamente. Quando você olha esse crescimento de gente para consumir, é lá que está o negócio. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado.